Música É um momento importante na vida de qualquer pessoa se adquirir um bem como um veículo, um transporte e a janta foi muito importante porque me ajudou a realizar esse sonho de ter meu primeiro carro, um semi novo me deu justamente essa segurança, essa confiança na hora de escolher um semi novo e eu desde sempre sinto isso e senti e sinto a empresa que é uma empresa que não se preocupa só em vender o carro, mas vender e manter essa fidelidade, essa confiança essa qualidade no serviço depois da venda A janta para mim é uma marca inesquecível porque ela me ajudou a ter o meu primeiro carro Música Isso aí, no segmento de concessionária de veículos usados, a marca mais lembrada foi a Gelta Veículos E nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015 o senhor Leirson Carvalho, gerente de vendas da Gelta Veículos Vem pra cá senhor Leirson Bom gente, imagina só né, uma concessionária presente no Piauí há quase 30 anos É muita confiança e agora esse reconhecimento A Gelta Veículos tem o objetivo de continuar assim, oferecendo os melhores veículos com serviço de qualidade Através de um atendimento especializado No final das contas, o que a Gelta quer é a satisfação do cliente, sempre Pelo jeito conseguiram Música 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 Eu vou me formar agora em dezembro E vai ser um pedacinho de mim que vai ficar Porque eu amo ir sábado, todo sábado de manhã Ter esse compromisso, eu adoro A Wizard entrou na minha vida faz acho que uns 10 anos Eu gostei bastante do método de estudo Porque eles deixam a gente bem livre Justamente pra gente criar essa vontade de aprender mesmo inglês O diferencial da Wizard é o professor, ele ser sempre dinâmico Ele sempre puxa assuntos interessantes pra gente conversar A Wizard, ela tem uma característica no material dela Que ela não só ensina inglês, como ela também ensina várias coisas sobre a vida mesmo Que a gente leva pra vida Wizard is an unforgettable brand É isso aí, no segmento de escolas de idiomas A marca mais lembrada foi a Wizard Então nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015 As senhoras Tereza Maria Ferreira e Lina Carvalho Diretoras da instituição Ó, tem torcida Tem torcida, gostei hein gente Moral hein Olha só Vamos ver se tem disputa de torcida aqui né Para as próximas categorias Na década de 1990 Um sonho uniu duas amigas Criar uma escola de idiomas de qualidade Hoje a Wizard é uma marca de referência no ensino de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão E possui três unidades na capital Além de ser a marca mais lembrada aqui na capital Aqui em Teresina Ah, eu fiz isso Essa tá fácil Eu também, chorei também Chorou também Foi um momento que eu vivi Que eu desejo para todas as pessoas Porque é um momento muito lindo E a celebração realmente entrou na nossa vida A gente participou A gente foi até lá A gente tirou as fotos Então quando a gente chegou nas solenidades Estava tudo muito lindo Tudo de muito bom gosto As flores impecáveis Os profissionais todos fardados Daí a gente viu que a gente realmente estava dentro desse sonho Que vem as fotos Que vem aqueles momentos de confraternização com a turma inteira E que todos os problemas realmente já tinham passado A celebração e o evento está na minha vida Por ter deixado esse momento mágico É, e no segmento de empresa de eventos de formatura A marca mais lembrada foi a celebração eventos E nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015 A empresária Alana Kylvia Acompanhada Muito bem acompanhada Criada em 2002 A celebração eventos é especializada na organização e assessoria de eventos Aluguel de material e serviços gráficos A empresa ainda possui um espaço para eventos na zona leste da capital Parabéns Veio escoltada, você ouviu? Viu? Acompanhada, você ouviu? 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 que está distribuído em diversas partes da cidade e também pela facilidade que você tem de acessar os seus resultados pela internet. A Bionálise fez um diferencial quando eu vim aqui fazer alguns exames porque eu tenho uma veia muito fininha. Então, eles usaram um material diferenciado que me trouxe conforto e pôde atender a minha necessidade. Quando você busca esse tipo de serviço, que é um serviço ligado à saúde, então você precisa ter uma segurança, ter uma confiança na marca para que você possa ficar mais tranquilo. Bom, no segmento Laboratório de Análises Clínicas, a marca mais lembrada foi a Bionálise. Então, nós convidamos para o palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, o presidente da empresa, o senhor Silvio Colonna Romano. Bem, presidente, está popular, hein? O Laboratório Bionálise foi criado há quase 20 anos em Teresina e o objetivo é oferecer o que há de melhor para pacientes e profissionais de saúde, sempre respeitando a sociedade e o meio ambiente. Parabéns! Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Estão animados, estão animados, é assim que eu gosto. Fura o meu roteiro. A gente quando chega aqui, a gente tem novas perspectivas, tem novos horizontes, tem uma nova visão do mundo. A Santa Augustinha é uma marca inesquecível para mim, porque ela está abrindo portas na minha vida. Antes eu não tinha nenhuma ideia de como seria o meu futuro. E aqui dentro, estou vendo que eu posso ter um futuro brilhante com uma faculdade muito boa. Por toda a estrutura que a faculdade oferece, de biblioteca, de laboratório e também da empresa Júnior, onde a gente pode colocar em prática o que a gente vê na sala de aula. Porque aqui dentro você tem um acolhimento muito grande. Ela vê muito desenvolvimento do aluno aqui com notas, com eficientes. Porque a faculdade, além de nos oferecer uma parte técnica super importante, ela ainda fornece esse contato com as pessoas, para a gente aprender também a ser uma pessoa melhor. Mas antes de chamar o premiado nesse segmento, a gente vai chamar outra pessoa, né? Primeiras-damas? Claro. A Sayuri Sato começou a falar, cortaram o microfone da Sayuri. Fala, Sayuri. Eu estou aqui no backstage do Marcas Inesquecíveis. Esse evento que celebra, uma noite que celebra a realização desse evento, que começou a ser planejado há mais de um ano e conta com a participação de mais de 100 profissionais. Eu não estou aqui no backstage à toa, não. Olha só, os bailarinos estão aqui se aquecendo. Daqui a pouquinho tem mais apresentação deles. Eu quero conversar agora com a coreógrafa e diretora desse balé, por favor, Janaína Lobo. Explica para a gente um pouco da ideia do que foi a coreografia ali no início que nós assistimos. Que lindo que foi. Obrigada. A ideia surgiu junto com o VT do Marcas, que são as flores nascendo. Então, a partir disso, a gente desenvolveu essa ideia de criar esses seres. Esses seres que habitam a festa, que entram, que convidam todo mundo a se divertir, a dançar. Nós somos seres fantásticos que a gente está inventando aqui para o Marcas hoje. Vocês gostaram do resultado? Ficou muito bom. Espero que todo mundo tenha gostado também. E ainda tem mais essa noite. Ainda tem muita surpresa essa noite. Então, vamos aguardar as surpresas? Eu volto com vocês no palco principal. É isso aí. Agora sim, né? A governadora pode entrar. Fizemos uma pegadinha com a senhora, né? É, governadora. Foi de propósito. Eu não quis falar, governadora. E vamos ao premiado. Vamos lá. No segmento de faculdade, a marca mais lembrada foi a Faculdade Santo Agostinho. E nós convidamos ao palco para receber o prêmio Marcas Inesquecíveis de 2015, a senhora Yara Maria Lira Paiva e Silva, da Faculdade Santo Agostinho, e Atila Melo Lira. Aí sim, com barulho fica mais bonito. Há mais de 15 anos surgia uma das melhores instituições de ensino superior do Piauí, que forma a todos os anos profissionais competentes, conscientes e éticos. Parabéns por mais um prêmio Marcas Inesquecíveis. Aí as palmas para eles. E eu tenho certeza que todos que já subiram a esse palco hoje sentem orgulho do trabalho que vem desenvolvendo ao longo dos anos. Agora nós iremos para o nosso intervalo comercial, né? Claro, a gente está falando de empresa, de marketing. Tem que ter comercial, né, gente? Se não, não dá, né? No próximo bloco a gente vai ficar sabendo quais são as marcas mais lembradas em farmácia e drogaria, floricultura. Quem não gosta de uma flor, né, gente? Eu adoro frigorífico, imobiliária, indústria gráfica e muito mais. É bem rapidinho, a gente volta já já. Obrigado. 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 Obrigado.